Menina Menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem De ponta a ponta via Essoa em Aguera Se demora essa espera Deixa doido de doer Chega sorrindo a grado Da feira do meu Vejo na boca do céu Minha casa nesse bem querer Menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Ai menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem A gente brinca Se escondendo do futuro Dançando só tira escuro Pouco importa o que vier Se vem o dia Se nosso amor Se nosso amor é clareada Se é noite ou madrugada Seja o que Deus quiser Menina Que você tem Que chega Que chega Tudo fica tão bem Que chega Tudo fica tão bem Ai menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Ai menina Que você tem Que chega Tudo fica tão bem Que chega Que chega Que chega